Bom dia, Cainho! Começando mais um vídeo aqui nesse canal pra vocês! Que coisa boa! Estávamos lá em Marechal Deodora, na Praia do Francês, como vocês já sabem, lá na pousada e hostel São Jorge, porém, viemos hoje para Maceió, aqui pra... Como é que eu explico? Pra Maceió mesmo, né? Pro centro aqui da cidade. É, porque tudo é Maceió, mas lá, na verdade, lá é Marechal Deodoro, né? E agora tivemos que vir pra cá, porque temos coisas para resolver aqui na cidade. Precisamos comprar uns remédios, precisamos passar nos mercados, e na cidade grande é sempre melhor. E também vamos tentar passar, dar um rolê na praia, um pulinho no mar, né Cainho? Dá uma olhadinha no mar, que cópia! Olha como é que tá! Aqui não dá pra ver muito, a gente tá na Orla, mas ó, dá pra ver um verdinho ali no mar. Nós vamos tentar dar um mergulhão hoje, né Cainho? A gente vai tentar dar um mergulho nessas águas claras, né? Crixtalina! Olha lá! Lembrando que segunda-feira hoje, a praia tá lotada, por quê? Porque férias de julho, as crianças estão o quê? De férias da escola, por isso que a praia tá lotada de segunda a segunda. E o sudeste também, tá todo cheio, olha aqui, aqui dá pra ver melhor. O sudeste tá todo de férias, né Cainho? Férias, exato. E aí a galera vem tudo pra cá. Olha aí um pouquinho da cidade. Maceió é uma cidade muito estruturada, igual Aracaju, que a gente mostrou nos vídeos anteriores. Vários prédios altões. É, cidade grande, né? Residencial, residencial, tudo. Olha que lindo. Enquanto eu tô aqui, a Lilian foi lá na farmácia. Tô aqui com o Tominhas aqui dentro, ó. O Tominhas tá ali dormindo. Tá vendo? E a Lilian tá lá dentro, ó. Pronto, já, meu Deus, tô toda descabelada. Já fomos lá na farmácia, compramos o que tinha que comprar. Agora nós estamos indo ali no mercado. Né? Precisamos fazer umas comprinhas. E Thomas? Onde está Thomas? Ó, falando nele. Acabou de levantar. Eita. Bora, Cainho. Direção churada. Direção hidráulica. Olha aí, vamos entrar no açaí. Bora. É bom que aqui não tem tamanho, né Caio? Pois é, a gente passou um apuro esses dias, porque o lugar falava que era R$2,40 e R$2,40 a Kombi passa. Pois é. E foi passando, aí chegou num determinado ponto que o bagulho tava mais baixo, aí bateu. Bateu. Mas ninguém reclamou, né? Até porque se alguém reclamasse, eu ia falar, amigo, tu tava... Vocês estão seguindo a... Exatamente. Você falou que era R$2,40, a minha Kombi tem R$2,10. Bora, vamos aí no... Não é o nome daqui? Mercado. Ainda pararam uma sombrinha, né Cainho? Por causa do Thomas? Por causa do Thomas. Viemos aqui pro mercado, paramos, a gente veio aqui no mercado na real gravar uma publicidade que a gente foi contratado pra fazer. Estamos fazendo isso aqui, então a gente fez as compras que precisava fazer pra gravar. A Lilian adiantou uma comida rapidinho, vou mostrar pra vocês. A Lilian tá aqui, ó. Adiantou uma comida rapidinho aqui no estacionamento do mercado mesmo. E é hora de comer. A gente tá editando, a Lilian tá dando a refinada ali final. E essa é a realidade. A gente não conta muito essa parte, né? Mas a gente... É, tem que contar mais. A gente tá fechando muitas parcerias com marcas bem bacanas que vocês podem conferir lá no Instagram, no TikTok, nessas duas redes, na verdade. Onde a gente tá fechando essas parcerias e a gente tem toda essa rotina de trabalho. A rotina de criar o roteiro, de pensar em como que a gente vai fazer. Aí tem a parte de gravação. Então, por exemplo, hoje a gente já gravou, a gente já tinha escrito o roteiro. Hoje a gente já tava com as imagens que a gente precisava fazer na cabeça. Viemos pra cá, né, Lilian, pra gravar. E a gente já tá editando isso pra enviar pra agência, pra saber se a agência vai aprovar ou não. E se a gente precisa fazer alguma modificação. Então, tem gente que acha que a gente fica só de oba-oba. Não é sempre. Às vezes tem o oba-oba. Mas a gente trabalha muito. Inclusive, hoje é uma segunda-feira e a gente tá trabalhando. É a nossa rotina do dia-a-dia. E é o que a gente escolheu pra gente. Inclusive, se você tiver interesse de saber como a gente fecha parceria. Como a gente faz pra entrar em contato com a empresa. Quanto a gente ganha. Como a gente ganha. Como funciona toda essa parte de publicidade. De, né, de fechar parceria. Entra no nosso Close Friends. A gente tá marcando várias lives lá. Inclusive, sobre parceria a gente já falou, né? Isso, já fizemos uma live pra falar sobre parceria. Mas sempre que a gente fecha uma parceria, a gente manda lá pra eles. Eles ficam sabendo. Eles dão ideias. Eles participam de tudo. E são coisas que a gente fala mesmo no nosso particular. Então, vamos deixar o link aqui pra você entrar. Fazendo a nossa publicidade agora, né, Caio? É isso aí, tá certo. Então, participa. E vocês se perguntam onde está o felino. Tava lá fora. Veio pra cá e entrou sozinho. Cansou. Cansou. E, gente, aqui, ó, beleza. Tamo conseguindo gravar. E olha lá como estão as coisas. É assim. Tominhas tá ali. Partiu. Comer. Deu fome. Pós-almoço, saímos lá do mercado. E agora nós vamos pra praia. Curtir um pouquinho, né, Cainho? Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Já são quase quatro horas. Três e pouco. Três horas. Três horas e, nossa, já deu pra cansar hoje, né? Ultimamente a gente tá trabalhando bastante. É, não. Nem falo. Mas vamos curtir agora uma prainha que tá solzão, sol pra cada um ainda. E é isso, bora. E nesse marzão azul. Não tá tão azul assim, né? Mas tá bonito. É que a maré tá cheia lá. O que você tem a dizer sobre essa água? Maravilhosa, deliciosa. Mano, sério. É muito, muito, muito quente essa água. Quem tá acostumado com água de Floripa, quem tá acostumado com água de São Paulo, Rio de Janeiro, até Bahia mesmo. Essa água aqui parece que é água thermal. É muito quentinha. Sério, você entra sem se preocupar com a temperatura da água, assim. É doido demais isso. Como é gostosa. E clara também. Eu falo pra Lívia, a gente tava lá. Tipo, como que essa água é salgada? Ela não parece ser, mano. É top. E clara também. Legenda Adriana Zanotto 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 Aqui ó, nesse armazém, no final de semana toca até música ao vivo Hoje tá fechado porque acho que o público deles é mais do final de semana mesmo Com música ao vivo, tudo Legenda Adriana Zanotto E vocês gravaram pro YouTube? Ah, então corram pra lá pra vocês verem a temporada deles aqui na Praia do Franceso, tanto que eles passearam por aqui Adoramos, adoramos, top E escolhemos o lugarzinho, escolhemos o lugarzinho, escolhemos não, na verdade Ana Raquel e Daniel escolheram pra gente o lugar que nós vamos comer hoje Já são alagoas, já são alagoas, então a gente vai comer aqui, e a gente vai comer aqui, e a gente vai comer aqui, peraí, deixa a moça sair dali Olha, é aquele ali ó, prato pra dois, tem parmegiana de frango de carne, carne de sol, saudade de casa, que a gente não sabe o que é Massa remini, chiclete de camarão e camarão parmegiana A gente pediu o camarão parmegiana, né? Bora! Eu perguntei pra moça o que é... Saudade de casa Saudade de casa Saudade de casa é feito pra paulista Que é bife acebolado, arroz, feijão, feijão preto É Então é meio carioca, né? É um PFzão É um PFzão, saudade de casa Exato Como a gente não tá com saudade de casa, a gente nunca viu esse prato Exato, ainda, quem sabe um dia Quem sabe um dia E chegou, gente, e aí? Viemos aqui pra dentro, começou a chover E ó Nossa, gente Me vem O tamanho do camarão Mas parece franco mesmo Gente, é um camarão isso daí Caraca Meu Deus do céu Gente, eu achei que era um só Chegou o outro Ah, gente Meu Deus do céu Caraca, Lilia, e aí? Que delícia E aí? Provado? Não Vai ter que comer de novo Deixa eu ver aquele salzinho Deixa eu ver aquele salzinho aqui Que delícia Ó, gente Isso daqui Não é frango É camarão Olha o tamanho Olha isso daqui Olha o tamanho disso Que delícia Caraca E aí, bom? E aí, Dani? Tô aqui sonhando acordado Agora é vez do Caim Vai Caim Bom, né? E aí, Ana? Uma coquinha Uma coquinha, então Dani Sem comentário Olha isso aqui, gente Sério E a última colherada vai para o... Não Vai, Dani Pra lá Vai Ó Gente, sério Dá e sobra, não dá, Lilia? Dá e sobra Servido demais Nossa, gente do céu Eu tô trabalhando aqui E dá uma olhada Parece um frango De tão grande Bom demais Bom demais Depois dessa alimentação top Que a gente teve João e Jordi ficou aqui na dieta Não quiseram ir Aí, tá vendo? E ainda de velho Você é uma moderninha, né? Pelo amor de Deus E aí, agora Começou a jogatina aqui, ó Ah, não Daniel, meu Deus Vamos É três horas Vou comer o negócio E eu tô tendo tempo Eu tô sempre dando Espera aí Que eu tenho que lembrar Essa é Beleza Come dois O Jordi O Jordi não pode ganhar Porque se o Jordi ganhar É trapaça Desse negócio de a casa Sempre ganha O Jordi é a casa Não Nossa, ei O Jordi não tem vermelho, gente Agora começou Nos reconhecimentos do jogo Olha lá E eu tenho vermelho Come mais duas Eu acho que é pouco Fala pouco Eu tenho vermelho Não, e você Conseguiu jogar alguma Porque até agora Você só comprou, vai? E até agora É só falar Não, você não vai Vai aí Nossa, você tá roubando já Eu tô roubando Daniel Que eu quero passar Vai, meu Deus Amor de culpa Não Gente, o que é legal Desse baralho aqui Dá uma olhada As cartas Elas são H2O Ai, Daniel Tá vendo? Nossa, eu não ganhei Tudo aí É um Olha lá, gente A gente tá organizando minhas cartas Não, foi só eu que me imitei Eu sou esposa Nossa Que paciente Ai, amor É mais meia hora É Pós-rodada Quem tá ganhando Ninguém Tá empatado Empatado Ana E Jordi E Lília Lília não joga bem Mas hoje Ah, eu tô assim Sabe, eu tô respeitando meus meninos Ah, tá Lília e Dani Os dois estão numa rivalidade ali E as pessoas devem estar se perguntando Por que que tem um filtro de café Deve ter um buraco ali Daí ele tanca e me deixa que a Icaria tá lá Entendeu? Bom dia, gente Nossa, a gente Nesse paraíso aqui A gente tá sendo expulso da Kombi Pelo sol Mas a gente não tá reclamando Viu, sol? E trouxe aqui o cafezinho da manhã Da Lília A Lilianzinha aqui Oi, bom dia Gente, é verdade A Kombi tá expulsando a gente Porque é um sol Cinco horas da manhã O sol já tá como? Pois é Ó quem tá ali E vou mostrar pra vocês Como que os pets aqui Tão interagindo Thomas tá ali, ó Sob supervisão Samara Samara tá aqui E aí, Samara E aí, Samara Gente, como eu falei no vídeo A Samara é novinha A Samara tem oito, nove meses Então ela tem muita energia Pra gastar E ela fica o dia Você deixa ela Ela brinca o dia inteiro Né, Samara? Né? E Bora trabalhar Vem aqui mostrar Que eu fiz minha sobrancelha Nossa A Kombi Eu fiz minha sobrancelha Na cabeleireira Não fui eu que fiz, não Ficou topzera Porque a situação tava crítica, né, Cainho? Tava uma só? Hã? Tava uma só? Tava uma monocelha aqui, ó Cuidado E o Thomas Ah, tô de boa aqui Deixa eu ver E a Ana Raquel E a Aninha tá aqui Trabalhando também Sim E eu vou comer esses sucrilhos aí Da Anilha Não vai Ela não oferece mais só que Ah Já era Passou dessa fase, né? Não ia ser Ah, não Dois anos morando junto Já Esse é pra mim? É Resolvemos preparar um churrasco Né, Dani? Nossa Hoje tem a churras Vamos comemorar Vou mostrar pra vocês Vai ter uma maionese Tem uma carninha ali também Que a gente tá pegando E queijinho Queijinho aqui tá bem baratinho A gente vai pegar Não tão barato quanto Aracaju Mas tá bom Bora E o churrasco vai rolar aqui Na pousada E hostel São Jorge Que é dos meninos do Let's Go Mundo Que vocês já viram Que a gente tá ficando aqui, né? Dá uma olhada A churrasqueira aqui, ó Grandona Tive que fazer uma adaptação ali Pra gente não gastar tanto carvão Vou mostrar pra vocês Ó, dá uma olhada Delimitei aqui Então vai rolar o churrasco Só desse ladinho aqui E tem uma pia aqui Do lado Da pousada Que daí fica super prático Pra poder fazer todo o rolê aqui Cortar e etc Botar uma linguiçinha aqui Que vocês estão ligados Na sacada do churrasqueiro, né? Bota linguiça Enche o pessoal de linguiça Pra quando botar a carne Tá todo mundo cheio já E Tominhas tá ali, ó Dá uma olhada De boinha ali Sossegadinho E vou mostrar pra vocês Lá dentro O que que o pessoal Tá fazendo A gente fechou Porque tava muita Fumaça E ó quem tá vindo Jô E aí, o que que você tá fazendo Aí dentro Tô fazendo uma maionezinha E tô fazendo um Vinagretinho Hum E aí, Dani? Não tô fazendo nada Tô pegando a cerveja Puxa o churrasco Aí, tá vendo? Viu só? Estávamos lá E o Thomas do nada Subindo Aqui Pra pegar um calanguinho Dá uma olhada Tudo que ele subiu, ó E aí, Thomas? Tem que descer agora Meu Deus, gente Eu achei que ele não subia, não Ele tá vendo como descer, ó Vem, desce Vai ter que pular Quer que eu pegue você? Vou pegar Ih, gente Já saiu a carninha Dá uma olhada Hum Que eu seja louvável Do jeito que a gente gosta Gaúcho falso A gente não sabe fazer o churrasco Nem acelerou fogo Paulista aqui Pra fazer fogo E fazer o churrasco pão Mas vocês precisam provar E saber se Se é a prova É Aqui, ó A Lívia A Lívia já Tem saladinha de macarrão Tem maionese Tem Hum Vinagrete Tem a casa na Kombi Peçam pra Lívia Fazer esta maionese E o Caio fazer essa carga E o Caio fazer esse churrasco Top Botou a gaúcha No churrasco Ó, outra amigata E essa daqui, gente É a Clarinha, ó O Thomas tá tentando amizade com ela Mas ela é até difícil, assim E aí, minha linda Vamos ver se vai rolar Ela tem dois ou três aninhos Acho que ainda é do Thomas Bom dia Acordamos aqui E hoje a gente já tá nas funções aqui Estamos aqui ainda E hoje a gente tá enchendo a água Porque a gente continua fazendo café Às vezes prepara comida Escova as dentes E aí a gente tá pegando água aqui Primeiro também enchendo a Kombi do Dani e da Ana Aproveitar e ficar na sombrinha aqui Tá sol, Dani? Nossa, só um pouquinho, hein? Meu Deus do céu Delícia Tá bom demais Pegar essa mangueira aqui e jogar na gente E aí, bom dia também Caim já deu bom dia, né? Tô aqui, gente Dando os acertos na Kombi que precisam Olha aqui, abrir agora aqui Vou tirar essa aqui, peraí Abri aqui, olha aqui Caraca Coisas que acontecem dentro de uma casa, né? Que a gente muitas vezes não vê E a gente não abre muito essa porta Porque fica com varal aqui, né? É, tu tia, qual é esse varal? Esse varalzinho é super bom, ó A gente desrosqueia ali Aí ele puxa quando ele quer Quando quer, né? Agora parece que não quer Quer, agora quer Aí fica assim, pronto Isso daí é o nosso varal Parece uma campainha de restaurante É mesmo aquela coisa É verdade Então tô dando um jeito agora aqui Nesses armários Aproveitar, né? Tá me enchendo a caixa d'água também Uhum E olha lá na frente Tem que dar um jeito nisso Um jeito Aqui é coisa que a gente vai Por exemplo, roupa que a gente tomou banho Daí a gente pega e joga aqui pra frente Tem preguiça de levantar ali e guardar lá Aí vai jogando aqui pra frente A gente precisa dar um jeito Partiu Caio agora tá fazendo o que, Cainho? Limpando a churrasqueira Que a gente fez churras Deixando bem limpinho E ele suou pouco, graças a Deus, né Caio? E aí, Ana Raquel? Só inspecionando Alguém tá trabalhando ali Tentando comprar a corda Oh, meu Deus Que situação E o felino Tá aqui também tentando pegar um bicho Que na cabeça dele existe Filho Existe bicho aí, filho? Na cabeça dele existe um bicho Então, enquanto ele estiver assim É... Gastando energia Tá ótimo Deu a louca em todo mundo aqui agora Tiramos tudo daqui Que agora a gente vai jogar água Caio tá... Eita, passa, 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 homem Caio tá coisando as plantas, né Caio? As plantas que estão precisadas Então Ah, o Dani foi resolver a vida dele As coisas tudo aqui agora Tem porta-pote Tem cachorras E nós vamos jogar água tudo aqui também O que que aconteceu, gente? Deu uma louca? Acordando louco Meu Deus do céu Então vamos, né? É... Claro Quase a minha patrinha Eita aí E aí? Olha a garana aqui, ó Tá no ponto Meu Deus do céu E eu tô aqui, ó Na labuta da churrasqueira Deixando bem limpinha Tirando toda a água Agora a dela, lavei Tirar toda a água E depois de toda essa lavagem De quintal, de tudo Como é que tamo? Nossa, super bem Faminto, né? Debochei agora Nossa Começando, né? Dá uma olhada, gente Isso daqui, ó É o que restou do churrasco de ontem Queijinho Hum... Tá bom, viu? Tá uma delícia E a Lilian tá ali trampando Editando um vídeo É isso aí Alguém tem que trabalhar Alguém tem que trabalhar Nessa mesa Delícia Bora comer Esse almoço maravilhoso A gente resolveu ir pra praia Provavelmente o sol já tá na cara de vocês aí Igual tava na nossa Baixa aí um pouco, pai Mas agora a gente tá aqui curtindo A maré tá baixa essa semana A maré baixa no período da tarde Vou mostrar pra vocês Dá pra ver bastante os corais Só que a água não tá tão clara É, teve muita chuva nesses últimos tempos aqui E aí a água tá meio escura A gente não teve muita sorte, né, Cainho? A gente não tá tendo sorte com a água clara De Maceió, de Alagoas inteiro Mas a gente amanhã vai fazer um passeio, né? Não, já inscreva-se neste canal Fica aí E no próximo vídeo vocês vão ver É isso aí Dá uma olhada, ó Lá no final, ó É os corais E de lá pra cá Acaba virando uma lagoa mesmo, ó Então fica muito bonito Mas não sei se vocês conseguem ver Tem como se fosse uma camada de espuma Que acaba deixando a água um pouquinho turva E aí não fica legal como deveria E a gente tinha esquecido de falar pra vocês Mas essa praia aqui é a Praia do Francês Na Lilian Exato Ela fica em Marechal Deodoro Não é Maceió Mas é muito bonita Bem bacana Tem parte de surf Tem a parte de piscina E tem também Pessoal que faz kitesurf Veleja e etc Bem bacana E é muito, muito, muito turística Tem bastante quiosque, né amor? É, inclusive a gente fica bem pra lá Quando a gente veio das outras vezes A gente vai bem pra lá Assim, anda tipo uns 200 metros Só que dessa vez A gente só veio tomar um banho de mar Aí fica meio com preguiça de andar muito, né Cainho? É Quando a gente entra A gente entra lá pelo fundo, ó Aqui pelo fundão Aí a gente vem andando, andando, andando A gente anda uns 500 metros, mais ou menos Dá uns 500 a 700 metros Só que daí hoje a gente tava com preguiça de andar tanto E andamos até aqui Então tamo bem no meio da muvuca É Apesar de que hoje não tá muita muvuca É, a gente saiu de lá também Lá é mais muvuca, ó Aqui tá mais tranquilo Mas pra quem é jovem Solteiro e etc Quando entra na praia do francês ali pelos pescadores Você vai pro lado direito É mó badalação, né Lilian? Galera jogando futebol Mulherada de biquíni A galera toda de sunga Tudo azarando Nananã Tipo de férias com ex, né? Ah! É A gente que é família Vem pro lado de cá A gente que é velho Outra coisa Se você gosta De caiaque De stand-up E etc Sempre tem uma galera aqui Que faz aluguel, ó Pra você poder pegar E ir até os corais lá Fora que tem o passeio também Se eu não me engano É 25 a 30 reais por pessoa Os caras de barco Eles levam até lá você Pra você conhecer os corais lá pertinho E tem também aquele rolê ali, ó Que é tipo uma boia gigantesca Onde a galera senta E vai Aquele ali Você sabe o valor? Não, não tenho ideia Deve ser uns 30, 40 reais, né? É A gente acha que é Ó, tem um cara indo lá Não sei se vocês vão conseguir ver Cadê? Ele tá indo lá de stand-up É ele que aluga, inclusive, stand-up Ele veio aqui oferecer pra gente Ele foi até lá, ó Depois da gente curtir essa prainha maravilhosa Vamos encerrar esse vídeo por aqui Que tá ficando muito grande Obrigado por você ter assistido até aqui Não esquece de você compartilhar com seus amigos Curte, ativa o sininho também Pra você não perder os próximos vídeos E é isso aí Tchau Tchau